Salve galera, quem fala é o Dark E bom galera, hoje nós vamos testar o dano da Rocket, que é o lança-foguetes, aqui em estrutura Eu já fiz um vídeo pra vocês sobre a Rocket, como ela funciona, que ela tem um skin especial, que ela é possível domesticar titano Vou colocar no card pra vocês o vídeo, e eu prometi que eu faria um vídeo aqui testando o dano, e aqui está E temos aqui um servidor PVP pra testar o dano da Rocket, fiz aqui algumas, como vocês podem ver, com muita munição E vamos testar aqui em todos os tipos de estrutura, exceto estrutura de tank Tem até uma torretinha ali pra vocês verem, nós vamos testar também E bom, vamos testar o dano, como funciona o dano em área, e também a aplicação desse dano, como ele funciona Pra fazer a Rocket tem que estar no nível 87, se não me engano, eu vou dar uma olhadinha aqui agora pra vocês verem É feito aqui no Fabricator, tanto a munição como também o lança-foguetes, vamos ver aqui qual nível é Vamos voltar um pouquinho aqui Aqui ó, 87, a Rocket, como vocês podem ver, tem um pré-requisito ali, tem que ter apanho de já o rifle de cano longo Como eu disse, é feito no Fabricator, vamos ver aqui agora a munição, tá? A munição, eu acho que não é no mesmo nível do Rocket, acho que é alguns niveis antes Vamos dar uma olhadinha aqui também Não são itens caros pra fazer, porém a durabilidade da Rocket é bem pouca, só dá pra efetuar aqui ó 10 tiros Do lado da Rocket, a munição também, como eu disse, é feita aqui no Fabricator, não é tão cara pra fazer e tal Olha só, a munição é uma grande variedade de materiais, porém não é tanto assim Aqui também tem uma lança-foguetes, tá? Como eu disse, uma lança-foguetes infelizmente só dá pra utilizar 10 vezes Porém nós temos IBPs, pegamos aí, masmorra, cavernas, que dá um pouco mais de dano E também aí, tem mais durabilidade Como vocês podem ver, a estrutura aqui tem vidas diferentes A porta, fundação, moldura de porta, fundação e tudo mais Já aqui na madeira, praticamente tudo tem a mesma vida Aqui na pedra também A diferença é pouca, tá? Vocês podem ver, cada tipo de fundação vai ter um dano diferente A Rocket causa mil de dano, e ela sim, causa dano em área Então eu vou testar pra vocês Olha só, eu vou atirar daqui ó Bem nessa quininha aqui pra vocês verem que causa dano em área Olha só, quebrou até uma parte de madeira aqui já Por quê? Nós estamos aqui em mais ou menos 3 de distância, 2 de distância da madeira Então causa dano em área Obviamente o dano não vai chegar Olha só, quebrou foi tudo O dano não vai chegar perfeitamente Mas chega, vou recuperar a vida aqui rapidão e esperar ficar de dia e já vou Já estaria aqui novamente E como vocês puderam ver, o dano em área é aplicado Em até 3 fundações próximas Obviamente o dano vai chegar um pouco reduzido Nas outras partes, né? Então vai chegar um pouco, vai chegar muito reduzido Nas outras partes E o dano é apenas lateral Lateral, pra cima, pra baixo Então o dano não vai pegar na parte de dentro da base, tá? Como vocês viram ali O dano de perto é maior Então aqui eu estou praticamente a queimar roupa, tá? Então o dano é maior De longe o dano é um pouco reduzido Vocês viram que as estruturas lá Tinha uma vida de 1500 e até mais E a Rocket só causa 1000 de dano, né? Pois é Porém esses materiais são fracos E em materiais fracos o dano é aumentado Olha só, aqui nós temos 1000 3K, ó, a porta quase quebrou a porta A fundação também quase quebrou E isso porque eu nem atirei aqui Eu atirei na fundação de madeira Então, como vocês podem ver aqui A Rocket é muito forte Olha só É uma Rocket realmente Craftada 12 gramas 1000 de dano 50 de hidroabilidade E aqui nós temos a munição também Que não tem alteração Munição não tem alteração Então como vocês podem ver Aqui é a Rocket Que é o Lança Foguetes Realmente apreendido 12 gramas Como eu disse pra vocês Se for a queima roupa O dano vai aumentar E também nós temos alguns materiais Que tem a resistência baixa Como palha, madeira E também aí a pedra Não faz sentido Mesmo que uma fundação de madeira Tenha 2K, 3K De ela resistir a uma Rocket, né? Vamos testar aqui agora No metal pra vocês verem Até tomou um pouquinho de dano aqui O metal Então como vocês podem ver O dano é 3 de distância O dano alcança Eu vou atirar aqui de longe No metal pra vocês verem O dano que vai causar De longe o dano vai ser realmente 1K Às vezes nem dá 1K, tá? Então o dano é bem baixo Ó Às vezes o dano Tá vendo? Às vezes o dano nem chega A dar 1K de longe E como vocês viram Eu atirei de longe Porém aqui não deu o dano Em área Provavelmente o dano em área Não contou aqui Porque estava muito longe Então certamente o dano em área Só vai contar aí Quando você estiver um pouco mais próximo Aqui eu estou até aqui bem longe Vou testar mais uma vez Pra vocês verem Tem que testar mais algumas vezes Na verdade, né? Ora, novamente O dano foi apenas na porta Eu acho que a fundação Também não tomou dano não Então o dano aqui Foi novamente Um dano direcional Então provavelmente O dano em área Só funciona quando você estiver Um pouco mais perto Vocês viram lá Que eu até quase me matei Sem querer E o dano em área Foi bem grande Aqui de longe O dano em área Não está contando, tá? Olha, a porta quebrou Tomou um pouco de dano Aqui agora, ó Na porta No teto Tomou um pouquinho de dano Porque a porta Acabou quebrando Bem interessante isso Na verdade Vamos ver aqui A queima-roupa O metal É de longe A melhor estrutura Pra você fazer Pra proteger sua base O tech Eu não vou nem testar Porque é impossível Ter uma base tech, tá? De maneira natural O tech é muito caro Causou um pouco de dano aqui Não foi tanto assim Como eu esperava E o dano já foi Um pouco maior Do que o normal Então realmente A distância Influenciou o dano A distância Influenciou o dano em área Então isso é bem interessante Pra vocês Saberem como funciona É, o dano aqui, ó Já contou um pouco mais Nessa lateral Do que nessa aqui, ó Então o dano Já é um pouco diferente Pelo que eu percebi O dano aqui Ele pega apenas de um lado Por exemplo Se eu atirar aqui na esquerda O dano não vai contabilizar Bem na direita E também na parte interna Obviamente não vai contar, né? Isso é bem interessante Pra você saber exatamente Como funciona a arma Pra quando for utilizar Eu tô bem curioso Eu tô bem curioso pra testar Na torreta Apesar da torreta Ser de metal Ela tem uma vida também Provavelmente Não sei se a gente Estou resistente assim Vamos testar aqui Estou um pouco mais próximo Dessa vez, tá? Estava mais ou menos Com 9k de vida, não era? Acho que sim Tá com 10k de vida agora Já baixou muito Acho que mais 2 tiros Vai quebrar No caso seria 4 Mas acho que só mais 2 aqui Já quebra Vamos tentar quebrar tudo De uma vez aqui de longe Ver se vai Estou até que um pouco Bom de mira Dessa vez, tá? Pelo visto que a física Do rocket Não é tanta assim Um tiro sozinho Já foi Isso aqui é porque A parede tem um lado A parede tem um lado de dentro E o outro lado de fora Obviamente O lado de dentro Causa mais dano O lado de fora É mais resistente 6k de vida aqui A torreta Vamos testar aqui Se eu consigo ou não Destruir ela Com um tiro E realmente Apenas um tiro Já causou aqui 2k de dano Na fundação E causou 6k de dano Na torreta Então a torreta Não é tão resistente Assim, tá? Ao rocket Já a fundação de metal É um pouco mais resistente Como vocês viram Nos testes aí O lado de dentro Da estrutura Toma mais dano Porque o lado de dentro É mais vulnerável Já o lado de fora É mais resistente Como eu disse Pra você que quer olhar Basta olhar a parede de pedra E a parede de palha Que você vai ver Mais visivelmente A diferença do lado de dentro Por o lado de fora A parede de metal É um pouco mais difícil Você saber qual é o lado de dentro E o de fora Mas também tem diferença E também a de madeira Você vai perceber Porque a cor de fora É um pouco mais escura E a cor de dentro É um pouco mais clara, né? Então nós temos sim Diferenças aí De você utilizar A parede De certo lado Para construir Até isso daqui Eu vou destruir Para vocês verem Esse aqui não tem resistência Nenhuma Apenas o metal Tem resistência A pedra não tem resistência Foge, a bancada Não tem resistência Tem até aqui Meu outro corpo Pronto, já foi Olha, até apareceu Aqui a mensagem Na minha outra conta Que está logada aqui Apareceu aqui a mensagem Que eu fui morto Isso é bem interessante Uma curiosidade Para vocês também Então Estrutura Tech Eu não entretei para vocês Porque é basicamente Impossível Você ter uma base Para raid Para proteção de raid Que seja de estrutura tech E eu já fui Então De maneira natural Você não vai ter uma base tech Para raid De maneira natural não Então eu não vou nem testar Para vocês Essa questão Tá? Mas provavelmente Não seja muito diferente A estrutura tech Da de metal Afinal de contas A de metal É a melhor base Que nós temos Para utilizar Ni raid Juntamente Com base De cofres Que eu vou testar Para vocês aqui agora Como é a base De cofres E vamos lá Coloquei aqui Dois cofres Apenas para vocês Verem como é Para testar Para vocês Já que eu testei O metal Vou testar Aqui agora O cofre Que normalmente É o que o pessoal Utiliza Para fazer base Que é uma caixa Gigante Feita de cofres Vamos lá Olha só Essa aqui É a vida do cofre E agora Vamos testar Aqui novamente Com o lança Foguetes Normal Para vocês verem Pois é Como vocês podem ver A vida é um pouco maior E o dano recebido Também é um pouco menor Então Colocando na balança Se vale a pena Ou não fazer A base de cofres Vale Vale a pena Porém Dar um pouco mais de trabalho Como vocês viram Nós temos alguns materiais Utilizados para fazer base E eu expliquei para vocês Como funciona o dano Como ele é recebido Na fundação O dano em área O dano de parede invertida E parede normal E muito mais E agora Quando você for utilizar A hobbit no raid O lança-foguetes Você sabe exatamente Como funciona O dano Distância Dano em área E até mesmo Como o dano É aplicado Lembrando que Em masmorra Em caverna É até mesmo Um presentinho Você pode pegar Uma BP Do lança-foguetes Que dá mais dano Ou que tem mais durabilidade Porém Este aqui Também dá para utilizar Tranquilo Dar estilos É tranquilo Então é isso galera O vídeo já ficou por aqui Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha E aí Obrigado.